Preste muita atenção nesse vídeo, você que quer saber do pagamento do 14º salário INSS 2022 ou o 14º salário dos aposentados. Nesse vídeo, o que você achou que poderia ser ruim vai ser uma surpresa muito boa. E não vai ser um simples vídeo como você já deve ter assistido a muitos outros vídeos no YouTube. Dentro desse vídeo, eu quero mostrar um documento para vocês que comprova o que eu vou falar sobre o pagamento do 14º salário, que provavelmente seja a sua dúvida. Se você vai receber esse dinheiro, quando você vai receber esse dinheiro e afinal, quem tem direito ao 14º salário dos aposentados. Eu quero mostrar em um vídeo muito completo, rápido, direto e objetivo e trazer uma surpresa. Uma novidade para as pessoas que têm coragem de assistir esse vídeo até o final. E eu quero desafiar você que está aí do outro lado, sendo aposentado, pensionista ou se você for algum familiar que está assistindo esse vídeo, que gosta de saber dos seus direitos. Eu vou trazer aqui um documento que mostra sobre o 14º salário, que elimina as suas dúvidas sobre ter dinheiro para pagar o 14º salário. Eu vou mostrar aqui um vídeo do próprio governo federal, mostrando sobre o que está sendo falado e o que foi dito sobre o 14º salário. E a última novidade que eu quero trazer aqui para vocês, do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, que possivelmente você ainda não sabia sobre o 14º salário. Mas isto vai ser apenas para as pessoas de coragem que conseguirem vencer essa barreira de assistir esse vídeo até o final e ver os documentos que eu tenho para mostrar para você e comprovar a dúvida que muitas pessoas têm ou talvez tinham até assistir esse vídeo. E eu quero fazer um convite especial para você que gosta também de boas informações sobre ganhar mais dinheiro através de vídeos do YouTube ou de informações que você faça parte dessa família, que é a família da João Financeira TV. Ela é constituída de pessoas iguais a você e se você não quer mais perder dinheiro por falta de informação, então já se inscreve nesse canal, já que está todo mundo se inscrevendo aqui. Inclusive, você se inscrevendo agora, apertando o botão do inscrever-se e ativando o sininho de notificações, o seu nome vai aparecer aqui na tela agora. Eu vou mostrar o documento aqui, eu vou mostrar em vídeo também para as pessoas que realmente duvidavam sobre o 14º salário. Eu vou trazer essa surpresa ao final desse vídeo. Eu estou dizendo para vocês que vai ter uma surpresa, que talvez você nem imaginava e nem esperava que eu iria mostrar isso, que é muito recente sobre o 14º salário dos aposentados. Então, se inscreve aqui no canal e já chega chegando também, já viu que vem notícia boa, não é mesmo? Você achou que era ruim, achou até que era o fim, mas vem notícia boa. Então, aperta o botão do like, você que está aí no YouTube, já que é gratuito isso para você. Você do Facebook, o seu nome vai aparecer aqui na tela. E como eu gosto também de conhecer as pessoas que sempre vêm aqui no canal, eu queria que você registrasse o seu comentário aqui, você acredita ou não no 14º salário? Porque agora, quem sabe, o seu comentário seja um, mas ao final desse vídeo ele vai ser outro. Coloca também a sua região de onde você vem assistindo esse vídeo, pois o seu nome, ele vai aparecer aqui na tela. Daqui a pouquinho, já na sequência, você vai registrar aqui qual a sua cidade, a sua região. E eu vou mostrar agora a sequência de documentos, que vai ser importante você acompanhar e saber dos detalhes. Olha só, o primeiro documento que eu vou mostrar no vídeo de hoje, que está aqui, é o que muitas pessoas se fizeram acreditar que não dava para pagar o 14º salário. Que documento é esse? E o nome desse documento é Informativo de Adequação Financeira e Orçamentária. Depois desse documento aqui, as pessoas acabaram ficando descrentes, ou seja, falavam mal, não acreditavam, que não dava para pagar. Mas na medida que for passando esse vídeo, você vai entender ainda mais. Mas eu preciso que você acompanhe para que você entenda e saia sem dúvidas desse vídeo aqui. A primeira desse documento aqui é a síntese da matéria. Eu vou ler muito rapidamente para que você pegue as partes principais desse vídeo aqui e já entenda a questão de quem vai ter direito e como vai funcionar e o que é que diz esse documento. O projeto em análise de autoria do deputado Pompeu de Matos institui de forma excepcional para o ano de 2020 e 2021 o pagamento do abono anual do 14º salário em favor dos aposentados do regime geral da Previdência Social, na forma estabelecida nessa lei. Há o projeto principal que foi apensado no PL, o projeto de lei 5.641 de 2020, de autoria do deputado Áureo Ribeiro, que institui o abono anual em dobro para os segurados dependentes do regime geral da Previdência Social até o ano de 2023. Altera-se também a lei 8.213 do dia 24 de julho de 1991. Essa matéria foi originalmente distribuída às comissões de Seguridade Social e Família, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A proposição está sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões e tramita em regime de prioridade nos termos do artigo 151. A deputada relatora Flávia de Moraes, que apresentou e foi aprovado pela comissão, o substitutivo que estende o benefício do abono anual, que trata do artigo 40 da lei 8.213 até 2023, e pelo substitutivo, então, serão beneficiados os segurados e dependentes que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-recusão. Então a gente já vê aqui quem é que tem direito, que é auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte e auxílio-recusão. São cinco grupos que estão englobados. Mas aí que vem o problema, aí que vem o detalhe, que vai ficar conclusivo daqui a pouco, que eu vou mostrar aqui a surpresa do vídeo para as pessoas que acompanharem aqui. No segundo, é que o projeto de lei 4367 e o seu apensado 5.641 e o substitutivo aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, ou na CSSF, elevam a despesa pública ao ampliar o pagamento do abono anual com a instituição de mais de uma parcela até o exercício de 2023. Pois o projeto ele paga até 2023, no caso, seria 2022 e 2023 o pagamento. Todavia, nenhuma dessas proposições está acompanhada da estimativa do orçamento, do impacto orçamentário e financeiro. Significa que não tinha orçamento. Aí, também deve-se avaliar o acréscimo da despesa que está acomodado ao teto de gastos nos termos EC 2016 e, ademais, nos casos em que o aumento da despesa ultrapassa dois exercícios financeiros, como nos casos do 5.641 e do substitutivo aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. Agora, a parte principal, que prevê o pagamento do benefício até 2023 e é necessária uma indicação de medida compensatória por serem consideradas despesas obrigatórias de caráter continuado. E aí, o que aconteceu, gente? Só para vocês pegarem aqui a conclusão, aqui embaixo. O resumo, são inadequados orçamentarem financeiramente o projeto de lei 4367 e o 5.641. Aí, agora, voltando para cá, eu vou mostrar o outro documento e vou trazer a surpresa para vocês que eu expliquei que esse documento aqui, ele tirou as expectativas e chances de pagar o 14º salário no passado. Só que algumas pessoas acompanham só uma parte, só um pedaço dos vídeos e já acham que as coisas não acontecem. E é muitas vezes isso que eu digo aqui, que algumas pessoas julgam um livro pela capa. E é isso que eu vou explicar agora, no passar desse vídeo. Você vai prestar mais atenção ainda de agora em diante. Eu vou mostrar um outro documento, que inclusive não é um simples documento, o qual eu também fiz parte de tudo isso. E quero perguntar para você que está fazendo parte dessa luta aí, que já vai ficar feliz com a surpresa que eu vou trazer nesse vídeo também. Você faz parte dessa luta? Quem faz parte dessa luta? Escreva aqui no comentário para mim, juntos, de coração, e se prepare para a surpresa que eu vou trazer nesse vídeo para você, que eu estou dando os parabéns e o meu like vai para você, porque eu estou vendo que você vai acompanhar esse vídeo até o final. E olha só, agora o próximo documento que eu estou trazendo para vocês aqui é o relatório da Comissão de Finanças e Tributação, que foi do meu amigo, e posso dizer meu amigo sim, o deputado Fábio Mitigieri, pois acompanhei esse acordo que aconteceu entre o próprio governo federal e estava lá o representante do próprio INSS também, o representante do Ministério da Economia estava participando dessa reunião, que trouxe alguns detalhes que eu vou mostrar para você agora e daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo e vou mostrar a surpresa que eu prometi para vocês nesse vídeo. E nesse relatório diz assim, que de forma excepcional fica criado para os anos de 2020 e 2021, é claro que vai ser adaptado, o abono anual ao 14º salário, em favor dos aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Social, na forma estabelecida para essa lei. O relatório diz que o presente relatório trata do projeto de lei 4367, de autoria do deputado Pompeu de Matos, e o projeto visa conceder de forma excepcional para serem pagas no mês de dezembro, o direito ao recebimento em dobro do segurado independente do regime geral da Previdência Social, do abono anual estabelecido no artigo 40 da lei 8.213, ficando esse valor limitado ao equivalente até dois salários mínimos. Então só para deixar muito claro até essa parte aqui, voltando para cá. No início desse relatório já dá um limite, já diz que pode ser pago até no máximo dois salários. Significa que se você recebe um salário mínimo, receberá um salário mínimo de 14º salário. Se você recebe dois, receberá dois. Se você recebe mais do que isso, ele ficará limitado até dois salários mínimos, e é isso que diz o relatório que foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. Mas e agora, João? Como que fica? Eu já sei sobre a questão dos valores. Eu já entendi quem tem direito e como vai funcionar daqui para frente e que surpresa é essa. Por isso que eu peço para você me acompanhar nesse vídeo, que eu vou explicar ainda melhor para você. No caso dos aposentados ou pensionistas que recebem um salário mínimo, o benefício será uma parcela igual, o valor. Já para aqueles que recebem mais do que dois, mais do que o salário mínimo no caso, e menos que o teto, o benefício será calculado pela diferença ou valor original do benefício ao teto do regime geral da Previdência Social, estando limitado até dois salários mínimos. E aí, esse relatório, ele traz alguns detalhes fundamentais aqui, na parte que fala sobre durante a tramitação na Comissão de Seguridade Social e Família, a relatora deputada Flávia de Moraes, apresentou e foi aprovado pela comissão um substitutivo que estendia o benefício para os anos subsequentes e desse substitutivo seriam beneficiados os segurados e dependentes que recebessem auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Em certa medida, o substitutivo incorpora os principais aspectos. Então, esses são as pessoas que têm direito. Só que ainda temos o detalhe fundamental aqui, que trata-se da parte de onde vem o dinheiro para pagar e é isso que eu quero comprovar para vocês e mostrar a surpresa final desse vídeo aqui. Eu vou pular para a parte fundamental aqui e eu quero colocar aqui para vocês. O parágrafo que diz assim, inicialmente a proposta se encaixa então na definição da linha B do inciso 2 do artigo 126 da Lei de Diretrizes Orçamentárias que determina que para o aumento de despesas não obrigatórias de caráter continuado, a proposta deve estar acompanhado de medida de compensação e por meio de aumento de receita ou de redução da despesa. Os projetos originais não estavam acompanhados dessas compensações e por essa razão apresentamos emendas saneadoras para restaurar a adequação orçamentária e financeira para a adequação foi baseada em três pilares. Então, eu vou mostrar agora e aquele problema que eu mostrei antes para vocês que não dava para pagar o 14º salário porque não tinha a fonte de recursos vai ser corrigido e aqui vem o dinheiro. Vem da onde? Os três pilares do aumento temporário das alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL para os setores dos bancos, combustíveis e energia. E esse primeiro aqui pilar você sabe muito bem que os bancos têm muito dinheiro e são valores bilionários. Os combustíveis, ou seja, mais precisamente a Petrobras e as grandes empresas de energia elétrica têm lucros bilionários, para não dizer trilionários, para pagar esse dinheiro do 14º salário. Ainda um redirecionamento temporário dos recursos e dividendos arrecadados pela união dos setores bancários, combustíveis e energia para o custeio do abono. Então, eles seguidamente fazem esses dividendos dos lucros e aí dali pagaria o dinheiro do 14º salário e ainda também da revogação de isenções fiscais listadas no projeto 3203-2021. Então, aqui, só com esse documento já comprova de onde vem o dinheiro para pagar o 14º salário que mata aquela imposição que existia antes. Mas, João, você prometeu também que teria uma surpresa. Mas, para comprovar ainda mais tudo que eu estou falando aqui e muitas vezes as pessoas que já estão acompanhando o nosso canal, a nossa família, como eu costumo dizer aqui, porque não é um simples canal de notícia que você está assistindo aqui, porque eu vou a campo, eu vou a batalha, eu vou a luta por você que provavelmente quer receber o dinheiro do 14º salário. Por isso, eu coloquei na chapa quente, na pressão, o próprio líder do governo na Câmara dos Deputados quando eu estive lá. Eu quero mostrar esse vídeo aqui, esse que talvez algumas pessoas já viram e depois desse vídeo, que virá a grande surpresa que eu quero trazer para você e comprovar aqui que muita coisa vai acontecer. E olha esse vídeo aqui que eu conversei com o deputado Sanderson e após esse vídeo eu vou voltar aqui para conversar com você, que é uma pessoa de coragem que está assistindo esse vídeo até o final. Olha esse vídeo. Obviamente que nós somos favoráveis, o presidente Bolsonaro é favorável ao 14º salário para aposentados e pensionistas. A questão que está pegando é a localização de recursos orçamentários e financeiros para que essa proposta seja efetivada. Tenho toda certeza que o presidente Bolsonaro é o maior interessado em dar guarida e colocar a salvo os aposentados de todo o Brasil. Nós aqui estamos buscando alternativas, como eu disse, buscando saídas efetivas, não populistas, não eleitoreiras, mas saídas responsáveis. O 14º salário para os aposentados. Os aposentados precisam, merecem e nós estamos trabalhando, eu pela liderança do governo Bolsonaro aqui na Câmara, estamos trabalhando para que isso seja definitivamente colocado em prática, já que no momento de crise os aposentados que precisam conciar remédios, alimentação diferenciada, precisam neste momento do amparo do Estado e nós estamos trabalhando para que esse amparo seja concluído. O presidente Bolsonaro, sensível às questões como essas, ligadas aos aposentados, está trabalhando e tem maior interesse. Você já entendeu nas próprias palavras do deputado Sanderson que é interesse real do governo Jair Messias Bolsonaro pagar o 14º salário, mas você deve estar se perguntando, João, quando vai ser pago esse 14º salário? E eu quero responder também mais uma pergunta e quero fazer uma pergunta antes de trazer a surpresa final desse vídeo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que o 14º salário vai ser pago pelo presidente Jair Messias Bolsonaro? Você acha que ele paga o 14º salário? Ou você acha que é o Lula que vai pagar o 14º salário? Eu queria que você registrasse no comentário aqui, vai aparecer todos os comentários aqui, porque algumas pessoas estão dizendo, se fosse o Lula ia pagar ou o Bolsonaro ainda vai pagar o 14º salário? Registra o seu comentário, eu sei que agora vai ferver os comentários, mas eu quero que você realmente se revele nesse momento, seja lá qual for o seu partido. É o Bolsonaro que vai pagar o 14º ou é o Lula? Eu quero mostrar a surpresa desse vídeo enquanto você vai colocando o seu comentário nesse momento aqui, porque eu sempre cumpro as coisas que eu digo aqui no vídeo, que eu quero trazer uma surpresa, porque existe também uma pessoa que eu já trouxe aqui no canal, que conversou comigo aqui no canal, falando em defesa do aposentado, do pensionista também, e essa pessoa, ela vai estar agora representando os aposentados lá em Brasília. E isso vai fazer muita diferença, eu estou vendo aqui alguns comentários aqui, é importante que você registre e esteja preparado também para a surpresa. Eu vou mostrar a foto dessa pessoa que esteve aqui no canal, que conversou comigo, que defendeu os aposentados e pensionistas, que falou do 14º salário, que estaria em seu plano de governo, e era uma pessoa que estava realmente já se pré-candidatando a presidente da república, mas os seus planos foram modificados. E essa foto que está aqui, que eu já vou mostrar para vocês, vai representar muito, para mim ou para muitas pessoas que depositaram a confiança nessa pessoa, porque isso pode mudar o jogo. E olha só, está aí, então já apareceu na tela o Pablo Marçal, que então era o candidato a presidente da república, ele foi agora já eleito como deputado federal, e agora vai estar lá. Mas quem vai estar ao lado dele? É o Jair Messias Bolsonaro ou é o Lula? Registra aqui o seu comentário, Pablo já está lá, agora vem a definição, e eu quero que você registre aqui o seu voto, vai ser Bolsonaro ou vai ser Lula. Sendo um ou sendo outro, o projeto ainda continua, pois Pompeu de Matos também foi eleito, foi reeleito como deputado federal. O projeto não morreu, tentaram nos atrasar, mas ele continua vivo e muito vivo por sinal, até porque eu estou aqui dizendo para você e me declarando como embaixador dos aposentados, para defender você com a verdade, com as armas da verdade, e lutando até o fim, porque sabemos que isso ainda pode acontecer. E o seu comentário vai ser importante aqui, compartilha com as outras pessoas que precisam ouvir o que nós estamos lutando aqui, porque é a nossa batalha. Que Deus abençoe você, a sua família, que ele esteja sempre com você, pois a fé é acreditar naquilo que ainda não se pode ver. Muito obrigado pela sua presença, que é muito importante aqui nessa família, e já confere se você está inscrito ou inscrita nessa família. Me siga também no nosso Insta aqui, vai ter novidades hoje lá no Insta, arroba João Financeira Oficial, e no nosso blog da João Financeira, que tem sempre as melhores notícias e novidades. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho